...95,9 e também a todos os ouvintes, né, Facebook, Instagram, que nos acompanham. Hoje, no dia da nossa novena de Pentecostes, te convido a estar diante de nós, para chamar sua família para participar dessa vigília de Pentecostes, onde a igreja toda se reúne um só valor pela unidade dos cristãos, e nós rezamos pela sua intenção, por tudo aquilo que você traz, por todos os dias, você que rezou ao Divino Espírito Santo, para que milagres acontecessem. E nós pedimos, além das suas intenções, pela saúde de Alberto Pereira, Maurício Mendonça, Rosária Venâncio Correia, Neuza Delfino de Oliveira, Maria Luísa Miranda da Silva, pela cura de Osmã Dourado Cabral, de Ciciana, sua família toda está com Covid, Joselene também que está com Covid, Isabela Afonso, seu filho, que pede pelo seu filho que teve um problema de saúde muito grave, Ila em que está com câncer, Gustavo Salles Gomes, pela vida de Elton Vieira Borges, de Bralice Costa Barroso, pelos doentes e familiares das comunidades de São Sebastião, e também pela aula, por todas as pessoas que estamos recuperando do Covid-19, dessa pandemia, vamos pedindo a Deus, muito com o Papa, pelo fim dessa pandemia, para que cesse, e que Deus tenha misericórdia do seu povo, de que Ele lance um olhar pelas graças do Espírito Santo sobre nós. também pela aula de Carlos Gomes e Família, de Vilma Souza Franco, sétimo dia, Lupercina Marinho Medeiro, sétimo dia, de Luiz Alves Arruda, sétimo dia, de Anor Machado de Miranda, João Gonçalves Guimarães, dois anos e sete meses, Valmir Pinto de Albuquerque, Tomás de Garfinho Borges, Abigail Vieira, pela aula de Cleber Costa Barroso, Márcio Costa Barroso, a aula de José Delfino de Oliveira, Cecília de Oliveira, Quintina Gomes, Ataídes José de Oliveira, a aula de Padre Rubens e Monsenhor Geraldo Gomes, Vilma de Souza Franco e também pela alma de João Martins de Souza. Hoje, sábado, Vigília de Pentecostes. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia! Nesta Vigília de Pentecostes, somos motivados a acolher com a mente e o coração abertos do bom do Espírito Santo. Ele vem e socorra a nossa fraqueza e acende em nós o amor e a alegria de sermos Assembleia Amada de Deus. E como um povo amado de Deus, sentimos de pé para recebermos o nosso Presidente da Celebração, Padre Eusmã. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Céu Santo, Padre Eusmã. Enquanto a Mãe, diz Deus, 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 Deus. Céu Santo, E como um povo amado de Deus, 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 Terra, Invocando a cidade santa de Deus, iniciando a nossa oração de hoje à noite cantando Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus Ao entrar nesta casa santa, onde veio com Deus morada Onde volta o nascimento, e a orta é o sagrado Eu vou estraver ao céu, com grande alegria Que graça o abraço, com o Senhor, com a unidade Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco Bendito seja Deus, que nos reúne no amor de Cristo Invocando o Espírito Santo de Deus, que nos reúne juntos Renove suas maravilhas em nossos dias Como é o novo Pentecostes Com o ser da sua Igreja Que o Filho se vive em oração com Maria A Mãe de Jesus E seguindo o exemplo de Pedro Possamos promover o reino de nosso divino Salvador O reino da verdade e da justiça O reino do amor e da paz Amém Amém Vem Espírito Santo Com sua força e poder Para renovar a paz e da terra Vem, Vem Espírito do Criador A nossa alma visitar E enxerga os corações compostos por celestiais Vós sois chamados e precessores de Deus em Celso Dão-se em Pai A ponte viva O povo a o amor A unção divina e salutar Sois doador do céu de nós E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamai A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza e poder na caí Qual força eterna o protetor Nosso egoísmo referi E concedei-nos a Vossa paz Que pela graça nos guiais O mal fechamos para trás Ao Pai, ao Filho, ao Salvador Por Vós possamos conhecer E nos oferece o Seu amor Fazendo sempre firme crer Amém Sinde, Espírito Santo E enchei do Teu Um raio de Vossa luz Vinte, Pai dos pobres Vinte, Orador dos Dons Vinte, Luz dos Corações Consolador magnífico Doce óxido da alma Doce refrigerio No vapor descanso No calor da laje No pranto consolo Ó luz beatíssima Enchei o íntimo dos corações Dos Vossos fiéis Sem Vosso auxílio Nada há no homem Nada de inocente Lavai o que está sujo Regai o que está cedo Curai o que está inteiro Dobrai o que é rígido Aquecei o que está frio Conduzi o que está reprante Dá-lhe aos Vossos fiéis Que confiam em Vós Os sete dons sagrados Dá-lhe o mérito da virtude Dá-lhe o êxito da salvação Dá-lhe a perene e a alegria Amém Vinte, Espírito Santo Enchei os corações dos Vossos fiéis E ativente o fogo do Vosso amor Enviarei o Teu O Vosso e o Vosso Filho Santo E tudo será criado E renovarei a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações dos Vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazendo que apreciemos Rectamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua constelação Por Cristo nosso Senhor Amém Intercessão por uma nova evolução do Espírito Santo Ele ordenou que eles não se afastassem de Jerusalém Mas aguardassem a promessa do Pai Que você confia em mim Vocês serão validados no Espírito Santo Ó Jerusalém Cidade de Davi Cidade de Deus Cidade da última ceia A Eucaristia Cidade de sua paixão Morte e ressurreição Cidade da vitória de sua Santa Cruz Cidade do cenáculo Onde Maria e os discípulos Esperaram Cidade de Pentecoste Onde seu Espírito Santo Venham em torno de fogo E fecham até a sua igreja Cidade da volta do Senhor Onde o Espírito e a esposa Diz vem Interceptam para ser validados no Espírito Santo E recebem-se os dons para a edificação Do seu corpo Em amor e fazer com que tudo o que está no céu e na terra Tenha ele como cabeça Ó Maria Filha predileta do Pai Mãe Santíssima de nosso Senhor Salvador Esposa mística do Espírito Santo Nossa Senhora de Pentecostes Nós nos consagramos ao vosso paternal amor E vos tomamos com o modelo perfeito de louvor a Deus E santidade de santidade e vencer de santificação e do seu filho Vos provisões do Senhor Vos queriam te pentecostes Junto com os apóstolos e castes de crueta Do inefável tom do Espírito Santo Ajudai-nos da infusão do Deus e Espírito que recebemos o dia do batismo, sermos constantemente fieles ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecoste, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe-nos nossos pecados e nos produtos da vida eterna. Amém. Na alegria de sermos perdoados no amor, vamos glorificar o Espírito de Deus que habita no coração de todos cantando. E nos loucou. E nos loucou. O canto foi salvar. 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 Amém. 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 E aconteceu que partir do Oriente, os homens acharam uma planilha na terra de Cear e aí se estabeleceram. E disseram-nos aos outros, vamos, passamos tijolos e posamos-nos ao povo. Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de alga massa. E disseram, vamos, passamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinge o céu. Assim ficaremos farosos e não seremos suspensos por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que eles são um só povo e falam uma sua língua. E isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada nos impedirá de fazer o que se propuseram. Desçamos e confundamos a sua língua de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou naquele lugar, por toda a superfície da terra e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada de papel, porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo. E daí dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Espírito Senhor que na terra toda a paz se renovar bendiz e ó minha alma ó Senhor ó meu Deus e meu Senhor como sois grande de majestade nos revestis e de luz nos envolveis como no mundo enviai o nosso Espírito Senhor que na terra toda a paz se renovar como belosas ao Senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas encheu-se a terra com as vossas criaturas bendiz e ó minha alma ó Senhor enviai o nosso Espírito Senhor que na terra toda a paz se renovar todos eles ó Senhor de vós esperam que a seu tempo vós lhes deis o alimento vós lhes dais o que comer e eles recolhem vós abris a vossa mão e eles se partam vós lhes deis o alimento enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda a paz se renovar se tirais o seu respiro eles perecem e voltam para o pote onde vieram enviais o vosso Espírito e renasce e da terra toda a paz se renovar enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda a paz se renovar enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda a paz se renovar segunda leitura carta de São Paulo aos homens e frãos sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo com o que em dores de parto e não somente ela mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito estamos interiormente gemendo aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo pois já somos salvos mas na esperança ora o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo como pode alguém esperar o que ele já vê mas se esperamos o que ele não vemos é porque o estamos aguardando imediatamente a perseverança também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza pois nós pois nós não sabemos o que pedir e nem como pedir é o próprio Espírito que intercede em nosso favor congelidos e nefábia é aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos palavra do Senhor graças a Deus que nos tivés para aprovar o Evangelho cantando como o São Pedro esperto o Espírito e o Espírito e a nocia a paz como o São Pedro os pés do pensamento e a nocia a nocia o Senhor Ele viria de rua Ele vireia a Senhor Ele é Deus e Senhor Ele o Senhor esteja convosco Ele está no meio de lá proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus Senhor No último dia da festa ao mais solene Jesus em pé proclamou em voz alta Se alguém tem sede vem a mim e beba aquele que crê em mim conforme tida em escritura rios de água viva jorrarão do seu interior Jesus falava do Espírito que devíamos receber os que tivessem fé nele pois ainda não tinha sido dado o Espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado palavra da salvação Glória ao Senhor Graças Irmãos Irmãs Você que participa da Santa Missa pelo Instagram também pela Pátio O Senhor está presente aonde que você estiver É o Senhor da vida que nós celebramos o mistério da Páscoa de Jesus E nós estamos celebrando é esta Eucaristia da Vigília da Festa de Amanhã o dia de Pentecoste Com esta missa nós estamos nos preparando para celebrar o derramamento do Espírito como aconteceu no dia de Pentecoste os de Têbulos com Maria reunidos ainda de porta fechada com o vento do judeu e eles receberam o Espírito Santo e a partir do derramamento do Espírito eles começaram a anunciar a boa nova a todos os povos e a todas as nações é o Espírito de Deus é o Divino Espírito que vem para encher os nossos corações é o Divino Espírito de Deus que vai impunir em cada um de nós os tons no coração de cada um de nós cristão de cristão e é ele que acende no coração de todos nós o verdadeiro amor o verdadeiro Espírito que é o fogo abrazador que vem aquecer os nossos corações e vem aquecer as nossas vidas e por isso no Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje a palavra diz se alguém tem sede venha a mim e beba se você está com sede irmãos venha ao coração de Deus para beber desta água que brota e chora do coração do seu divino filho aquele que acredita aquele que tem fé conforme a palavra hoje nos fala e revela a cada um de nós e é do coração de Deus que brota esse rio de água pura e cristalina esta água viva e realmente chora do interior do coração daquele que foi o vencedor o vitorioso sobre a morte meu irmão e minha irmã e ele estava Jesus falando sobre o Espírito Santo sobre a terceira pessoa da Trindade Santa que nós devemos então que nós recebemos quando nós renascemos pela água e pelo Espírito todos que são batizados que são renascidos pela água recebeu esse Espírito o doador dos dons que vem ensinar os corações de todos nós cristãos e cristãs nós recebemos o Espírito fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus fomos renovados pela ação do Espírito e o Espírito quer nesta noite véspera da sua festa renovar a vida de todos vocês que estão participando desta Eucaristia a vigília preparatória para receber o Espírito Santo você que está participando meu irmão e minha irmã aqui na capela do Santíssimo da Paróquia de Santo Antônio você que está na sua casa que está assistindo através do Instagram e também da rádio é o Espírito que vem visitar os corações de cada um de nós é o Espírito que restaura a nossa fé é o Espírito que restaura o nosso coração é o Espírito que molda a nossa vida e o Espírito Santo que nós recebemos de irmãos e irmã não é para jogar fora ele é a alma vivível da igreja ele é a alma é o vivível da nossa vida é ele que realmente dinamiza toda a vida da igreja toda a nossa vida ele vem para restaurar a vida de cada um de nós é o Espírito Santo que vem para ficar a brindar o coração ferido coração machucado é o Espírito Santo de Deus que vem firmar toda a nossa mágoa todo o nosso ressentimento e é ele que vai nos dar os sete dons e os dons é para ser colocado a serviço da evangelização e esse dons é para você evangelizar a sua casa é para você evangelizar a sua família o sete dons é para você colocar a serviço da comunidade é para ser colocado a serviço para construir uma sociedade nova uma sociedade renovada essa sociedade que deve procurar acreditar na única verdade que é Jesus e nós devemos nessa noite viver nesta água que chova do coração de Jesus e nós devemos acreditar por isso meu irmão e minha irmã é nele que nós devemos deputar a nossa fé e nós devemos trilhar nos caminhos do Senhor é o Espírito que é o fio como toda a nossa vida e que nós tenhamos também o discernimento do Espírito toda a adoção desse Espírito de Deus que nos fez filhos e filhas amados e presentes do coração amoroso do Pai e meu irmão e minha irmã que nós possamos glorificar e bem dizer aquele que é o Senhor da vida aquele que nos enviou para nós o Seu Divino Espírito que veio para renovar todas as nossas vidas renovar nossas carmas renovar toda a face da terra e que assim nós possamos realmente de coração desarmado coração desprendido coração sem água coração que não guarda rancor coração que não guarda a raiva mas um coração cheio inundado da chama do amor de Deus que é credida na vida de cada um de nós que vive na unidade do Espírito Santo amém envia o Teu Espírito Santo Senhor e renova a face da terra envia o Teu Espírito Santo Senhor e renova a face da terra creio em Deus Pai Criador do céu e da terra Ele é Cristo Senhor o Filho nosso Senhor que foi concedido pelo Reino e o Espírito Santo nasceu na vida de manhã padeceu o seu povo consulado foi classificar os homens desmentais despeis a manção dos homens restos que tomou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai como o povo de onde há de 21 graus de Deus morto creio no Espírito Santo nação de igreja que agora na comunhão dos santos na rei dos santos que agora na ressurreição da carne na vida de é amém e agora todos cantando envia teu Espírito Senhor como resposta à oração da Assembleia de Deus envia teu Espírito Senhor e venha a a paz da terra para revivorar vossa igreja envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra para animados agentes de pastoral envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra para conduzir os povos a paz envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra para firmar os cristãos da unidade envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra para fortalecer os desanimados envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra para que o Senhor contabeça e dê a saúde a todos que foram afetados pelo Covid-19 envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra pelas famílias inundadas envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra exagentes de saúde médicos enfermeiras todos esses anos que estão à frente dessa batalha envia teu Espírito Senhor e renova a paz e da terra Por todas as famílias da paróquia Santo Antônio e também pelos paloquianos, rezeimos. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a paz e a fé. Rezemos juntos, concluindo a nossa oração de hoje. Dá-nos, ó Deus, os nomes do vosso Espírito, para sermos vencedores nas provações. Fortes, amor, perseverantes na caridade, sem fícidas pessoas que sofrem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que está em casa, ofereça sua vida, seu coração, ofereça tudo aquilo que você trouxe nesses nove dias de novena de clamor ao Espírito Santo. Mas agora agradeça pelas graças recebidas, mesmo que você não veja hoje. Saiba que o Espírito Santo já te concedeu o que você deseja. E nós estendemos as nossas mãos, pedindo também a ajuda para o dentro, para a paróquia Santo Antônio. No Instagram, no Facebook e também no Youtube, nós temos as contas da paróquia passando. E o Senhor passa um sentido e nos doar, e doar um pouco devolver o dízimo. Você fica livre para estar conosco. E também a paróquia está aberta, a Secretaria Paroquial. Os orados comerciais de segunda sábado, sempre que sábado, é até meio-dia. E Deus abençoe e reflete graças. Ainda um dia a dia. Ainda um dia. Amém. Amém. Então assim a sua mão levantarei para ti. Tem o Senhor a ti que oferecer. Amém. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este novo sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a sua vida. Amém. Ó Deus, e por Deus as bênçãos do vosso Espírito nas ofrendas aqui presentes, para que se aceita em vossa igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bebemos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso Natal. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-nos graça sempre e em todo lugar, Senhor e Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas, desde o nascimento da Igreja, e é Ele que dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade e raça de língua. E por essa razão, transportamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando todos os chupos a uma só voz. E celebrarei cantando ao Senhor, só de mim me alegrarim. E celebrarei cantando ao Senhor, só de mim me alegrarim. Eu louco e adoro o que tem e o Pai, eu louco e adoro o que tem e o Pai, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor e o Universo, Santo é o Senhor e o Universo, porque Santo é Oh, 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 oh Pai, divina e corte a quem salve nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Que abençoei desta doutrina da apresentada ao vosso altar. Abençoai nossa doutrina, ó Senhor. Nós adobrecemos pela vossa Igreja, Santa e Católica, concedendo em paz e proteção, indo a nosso corpo. E governando-a por toda a terra, nós adobrecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por o nosso bispo Romualdo e por todos que guardam a fé que recebeu dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam este altar, dos quais conhecei da fidelidade e da dedicação e dos servidos. E eles vos oferecem colosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os teus, e levam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas pautas, e a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecoste, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria, e o seu esposo, o São José, e os santos apóstolos e mastros Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartomeu e Mateus, Simão e Itadeu. Livro, Tuébio, Clemente, Cisto, Cordélio e Cipriano, Lomêncio e Cristóvão, João e Paulo, Rosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo-nos sem cessar a vossa proteção. Então, melhor, com toda a Igreja, conhecemos. Recebem, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Daí-nos sempre a vossa paz, livraí-nos da condenação e acolhendo-nos entre os vossos deleitos. Dignai-nos, ó Pai, a aceitar e santificar esta doutrina, a Filho que se torne para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, ó Pai, ó Senhor. Uma noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças, em Suas mãos levou os olhos da vossa, ó Pai. Deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o corpo que será entregue por vossa. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou cálice em Suas mãos, deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a revisão dos pecados, faze isto em memória a Ti. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa a ascensão aos céus, nós, vosso servo e também vosso povo santo, Vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deixe, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida, eterna e cálice da salvação. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Recebem, ó Pai, esta oferenda, como recebestes, a oferta de Abel, o sacrifício de Abel e os dons de Mel e Dedeque. Nós suplicamos que ela seja levada a vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graves e bênçãos do céu. E se pedirem, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Bilbo, sete dias, do Persina, sete dias, do Itaú, e da Runa, sete dias, Amor, João, o salve, ó Almi, Tomai, de Aquino, Abigail, Cleber, Costa, Márcio, Costa, José, Delfino e Cecília, Quintina e Ataíde, Padre Rubem e Moteu Geraldo. E às demais daulas dos parentes e amigos, e às daulas do purgatório, e às três daulas das santas benditas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedem a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores e pecadoras, que confiamos na vossa imensa misericórdia. Concedem, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos de Márcio, João, Batista e Estevão, Matias e Martabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águia e Luzia, e Inês e Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos. Mas até ele, Senhor, e por ele, por ele, não cessai de criar e santificar este bem e distribuí-lo entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus vai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obede-nos a palavra do Salvador, informares por seu divino ensinamento, ouçamos chamar Deus e nosso Pai Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome ver a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade acima a terra como o céu, o pão nosso de cada dia nos conto perdoai as nossas ofensas assim como nós servamos a quem nos sentou e não nos deixeis cair em tração mas livrai-nos com a hora livrai-nos de todos os males, ó Pai e daremos hoje a vossa Pai e ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos e enquanto vivendo há esperança e aguardamos a vida do Cristo salvador Vosso reino o poder e a glória for nasceu Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos sou minha Pai no meio dos nossos pecados mas afeta-lhe a vossa igreja dai-me segundo o vosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nosso Senhor amém Tente piedade de nós O reino de Deus Que tiras o pecado Tente piedade de nós O reino de Deus Que tiras o pecado Ai, Deus, a Pai Ai, Deus, a Pai E nós somos felizes Porque aceitamos o convite do Senhor Quem me segue não andará nas trevas Mas será a luz da vida Entre o cordeiro de Deus Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida certa Amém 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 E eu venci, venci a conquistar aqui, Senhor. Não se faça em mim o motivo de condenação. Mas se fosse assim, Senhor, presença Tua em mim. Eu sou de novo e salvador. Venho, Senhor, que receber agora. O Santo, Senhor, que a gente tem o amor. Venho, Senhor, que receber agora. Que é Santo, Santo, Senhor, que fama e coração, Senhor. E eu recebi, venci, venci a conquistar aqui, Senhor. Não se faça em mim o motivo de condenação. Mas se fosse assim, Senhor, presença Tua em mim. Espere, venci a conquistar aqui. Amém. 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 Se quiser, está em casa, eu te convido a colocar a mão no seu coração. E agradecer ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que nos envolve com o seu amor. Como a palavra diz, diz que eu estarei convosco todos os dias. O Consolador, o fogo abrazador. É o Divino que vem ao encontro de toda a dor do seu coração. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai passeando agora em todos os lares. A você que está agora escutando pelas margens, que estão nas redes sociais, o Espírito Santo, ele repousa em seu coração agora, no coração da sua família. Amém. 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 Obrigado.